Música Fala pessoal, devido ao grande sucesso do vídeo Tour de Bicicleta em Pedro Leopoldo Hoje resolvi gravar com o drone Vou fazer umas imagens aéreas saindo aqui da estação E vamos ver o que vai dar Espero que vocês gostem Se gostar, compartilha, curte e comenta também Deixa aqui embaixo também dicas para os próximos vídeos E é isso aí Música 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 Scoured now Scoured now We'll never never touch the ground Never touch the ground We are Scoured now We'll never never touch the ground Never touch the ground Onde I'm scoured by In the wake of dawn I see you shine When I feel that heartbeat, heartbeat I fly so much higher Fly so much higher Fly so much higher Fly so much higher Skylines and clouds are lost now Skydive back down the wall Take my hand, don't let go Skyward bound Skyward bound Skyward bound Skyward bound Skyward bound Skyward bound Obrigado.